Olá pessoal, olá amigos e amigas telespectadores aqui do nosso canal TV Super Ideias, estamos novamente trazendo muito conteúdo legal para você, você que está aí procurando por ideias para suas criações, para suas obras, para seus projetos de artesanato, de marcenaria, aqui é o lugar certo, não fique perdido aí na internet procurando por ideias, venha para o canal TV Super Ideias, aqui você vai encontrar tudo em um só lugar. Ah, e antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, não perde tempo e deixe seu like, deixe aquela força para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos, deixe seu comentário aí com a sua crítica e com a sua sugestão, diga de onde você está nos assistindo, isso é muito importante para que a gente possa estar sempre crescendo e trazendo bons conteúdos para vocês. E também não se esqueça de ativar o sininho, as notificações aí para você sempre ser avisado quando a gente postar vídeos novos, todo dia tem novidade aqui pessoal. E hoje separamos muita ideia legal de jardins pequenos, jardins compactos, você que tem pouco espaço, mas gosta de uma área verde, quer ter uma área verde aí na sua casa ou no seu apartamento, mas tem pouco espaço, Venha ver essas ideias bacanas, olha quanta ideia legal para você colocar em prática e deixar sua casa mais bonita com aquela cara de natureza na sua casa, aquele ar natural. Dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer muita coisa legal em pouco espaço, mesmo tendo espaço, dá para você ter um cantinho verde aí na sua casa ou no seu apartamento. Fique conosco até o fim do vídeo que você vai encontrar aquela ideia que vai te inspirar. Fique conosco até o fim do vídeo. 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 Fique conosco até o fim do vídeo.